Meus amores, tudo bem? Final do mês chegando e eu vim mostrar pra vocês minha glam box de junho que foi uma caixinha muito esperada pelas assinantes porque ela veio em parceria com a Glamour e a Bear Minerals que é uma marca gringa de maquiagem e que tem a sua composição minerais puros, né? A caixinha ela é preta com dourada, linda, por sinal, né? Todas essas caixinhas são lindas E aqui na frente tá escrito Be Original, Be Glam, Be You, né? Seja original, seja glamourosa, seja você Abrindo aqui na tampinha também veio com alguns dizeres Divertida, sexy, doce, chique, fashion, uma garota glamour E aqui veio os meus produtinhos Deixa eu abrir pra vocês Os meus produtinhos, tá? As caixinhas são sempre diferentes, então tem um vídeo de outras meninas com produtos diferentes nessas caixinhas Na minha veio um kit de pele que são miniaturas e um do meu produto full size foi a base Originals na cor Medium C25 Ela é uma base em pó, né? Então aqui dentro vem toda a explicação da basezinha e tal E vem assim com esse lacrezinho Aí você tira Ali fica... Eu não quis tirar porque eu não vou usar ainda Vem ali os furinhos, você bate na tampinha e depois gira aqui e aí tranca o potinho Então esse foi o meu produto full size Ele tem 8 gramas e ele é válido até 11 de 2019 E o outro produtinho que veio foi essa caixinha com produtos de pele É... Get started Não sei falar em inglês, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês o que tem no quê? Vou tirar aqui Tô dentro da caixinha, vem um folhetinho Falando dos produtos e a forma de aplicação deles No site da Glambox tem um vídeo também que a maquiadora deles fez Mostrando o passo a passo do kit Como é que você usa cada um deles E não tá muito listado Quem já tá acostumado a se maquiar não tá muito listado E o que que veio no kit, né? Pouco interessa Veio esse primer Ui, sai luz Ok Esse primer Eu já testei esse kitzinho E eu amei esse, pai Ele é muito bom Ele deixa a pele bem aveludada Ajuda a disfarçar os poros Muito bom Só que pena que a miniatura não é bem pequena Tem 5 gramas 15 metros Veio também Aquela base que eu recebi full size Veio no kit também A mesma cor A C25 Então essa aqui já tá aberta Eu vou mostrar pra vocês Então você vem Coloca um pouquinho aqui Na tampinha Aqui E eu vou aplicar aqui na minha mão Pra vocês verem a cor Ele é mais claro do que o meu tom de pele Mas como tá no inverno A gente dá uma desbotadinha, né? Acho que até vai dar pra usar no rosa Depois eu boto Um pó mais escurinho Mas Ela é bem fininha O que eu achei da base, né? O primer eu disse que eu amei Realmente Quero até comprar tamanho full size Mas a base Pro meu tipo de pele Não gostei muito Por quê? Eu tenho muita mancha na minha pele Porque eu Fui uma adolescente Que não se cuidava Assim Eu apertava espinha Eu apertava cravo E eu tenho muita marca de Né? De espinha mesmo No rosto Depois disso eu tive Catapora Depois de grande Cheio de maquiagem de catapora E por fim Meu tratamento Me deixa com a pele toda manchada Com pintinhas pretas Então a minha pele é bem complicada Assim Eu não consigo fazer Uma maquiagem Ficar com a pele de pêssego Bumbum de bebê Não Isso não é a minha realidade Então eu opto sempre Por usar umas bases Mais pesadas Assim Que tem uma cobertura Maior Né? E essa aqui Ela tem uma cobertura Muito levezinha Acho que pra quem tem Uma pele bonitinha Já de natureza Não fez essas coisas Que eu fiz com a minha Acho que deve ficar Bem bonita Deve ser bem boa Essa base Mas pra minha pele Eu não gostei O que que eu acho Que eu vou usar? Pumbum Né? Eu uso a minha base Pesada E uso ele como pó Porque ele é levinho Então ele é bom pra Dar aquela secadinha Tirar oleosidade Né? Acho que eu vou usar mais ela Como pó Do que como base Nessa O outro produtinho Que veio Que eu também amei Foi esse Foi esse pó Tonalizante Que eles falam Que nada mais é Do que um pó Mais escuro Pra fazer contorno Vou passar aqui Na minha mão E eu adorei Opa Muito pouquinho E eu adorei Porque ele é um tom Assim Mandando no meu tom De pele Então ele Pra fazer o contorno Ficou muito lindo Não sei se dá pra encher De uma mão também Essa minha luz aqui Deixa eu ver um problema Ó Mas ele é assim Ele é mais escurinho Do que o meu tom de pele Então Ficou muito bonito Pra fazer contorno Adorei Esse aqui também Eu quero ver se eu compro Full side Porque é tudo miniatura Né? Tudo bem pequenininho Ele é meio Bronzer Assim É muito bonito Esse pó E o último que veio É um pó Translúcido Que eu até nem tirei A tampinha aqui Eu tirei Mas colhei de volta Pra não escapar O produto Porque esse aqui Não tem aquela trava Que tem na base Mas é um pózinho Translúcido Também miniatura Né? Que vem pra te Finalizar a pele Passar por cima de tudo Né? Junto Né? O que tinham Cinco produtos Veio este pincel Que eu adorei Ele é pontudinho Então ele é bom Pra te aplicar E já vim esfumando Então todos Pra aplicar todos Os produtos E ele é bem maciozinho Coisa mais gostosa Esse pincel Muito bom Isso aqui foi Foi ouro E era isso Dentro do Kit V Bom O que eu achei Dessa caixinha Né? Os produtos São maravilhosos Não tem como Dizer que não São produtos caros Até por isso Veio uma caixinha Menorzinho Que geralmente vem Né? Aquela vinha Tupetada De produto Só eu acho Que na hora De escolher Os produtos Pra minha caixinha Não foi uma coisa Muito bem Pensada Porque eu recebi Um kit De preparação De pele E o meu full size Foi uma base Que já tinha Na Tudo Kit Né? Então eu acho Que já que a intenção É experimentar produtos Pra depois Você comprar Os produtos O ideal seria Que tivesse vindo Ou um batom Ou uma sombra Ou um lápis Ou uma máscara Ou miniaturinha Sei lá Mas assim Um produto diferente De não Pele-pele Entendeu? Um outro produto Para o rosto Né? Mas Outras caixinhas Vieram com outras Assim Montagens Eu vi caixinhas com Tinha Esmalte Esmalte não Tinha o lápis Tinha o batom Tinha a sombra Tinha Máscara de cílios Então Isso vai Acho que Dar sorte Também De De o que vai vir Nessa caixinha Né? E junto Agora Esse também Não tem A ver Com a caixinha Mas Quando você assina A Glenbox E vai montando Relacionamento Vai respondendo Os feedbacks Dos produtos Você vai acumulando pontos Que depois pode trocar Na lojinha deles E eu troquei Alguns pontos Por esse batom mate Da Ricoste Na caixinha do mês passado Veio o líquido E aí Quando eles colocaram Na lojinha O bastãozinho Né? Eu disse assim Ai eu vou pegar Porque é muito bom O batom líquido E aí eu disse assim Ah o bastão Deve ser tão bom Quanto né? Deixa eu fazer um suat Aqui pra você Olha que linda Essa cor Muito bonito né? E ele tem Uma durabilidade Ótimo Eu passo Fico E ele é um mate Que não é seco Sabe? Ele é hidratantezinho Mas ele fica sequinho Na boca Assim Ele fica opaco Na boca E super valeu né? E vem junto Em uma caixinha separada Os produtos Que você troca E lá tem cabelo Tem lenço Tem pentinho As vezes tem Esse mês tem Alguns produtos Da Voodora Então além Então além de eu receber A caixinha Todo mês Aí meus barcos Vamos pegar Por alguns Brindezinhos Depois Então esse aqui Foi o meu Foi o meu primeiro Nunca tinha feito troca E adorei Esse aqui é muito bom Então é isso Meus amores Se vocês gostaram Desse vídeo Clica em gostei Pra mim Comentem aqui embaixo Se vocês também São assinantes Da Glenbox O que vocês acharam Dos produtinhos De vocês Vocês gostaram? Gostaram? E não deixem De se inscrever No canal Pra ir acompanhando Os vídeos Por enquanto Eles estão Meio espaçados Mas Eu vou me ajeitar Pra gravar vídeos Seguidos E nos acompanhar No Instagram Que é o meu board E no blog Que é www.blogmodestaiou.com Então é isso Meus amores Até o próximo vídeo Tchau, tchau